Boa, minha rapaziada! Aí, já deixa aquele joia já pra não esquecer, certo? Vou pedir desculpa aí pra geral, não deu pra fazer uma filmagem muito top. Nem deu pra fazer filmagem quase nenhuma, porque tive que ficar acompanhando o jogo, falando com os caras, né? Então, faz assim, vou ficar devendo, mas pra dar uma força pra nós aí, deixa aquele joia lá, já se inscreve no canal, certo? Então bora ver um pedacinho aí que eu consegui filmar. Consegui filmar só o primeiro gol do time, tá? O jogo foi 5x5, não consegui filmar tudo, mas tá bom, tá valendo. O importante é, tamo aí, não deixei de apresentar um videozinho pra vocês, certo? Segue nós lá no Instagram, lá e bora pra cima. Os próximos vídeos aí, vai vir mais top, daquele jeito. Boa! Cuidado, Ronald. Hã? O Alisson. O número 1. O número 1. O número 1. Boa! Bora a bomba! Boa, Ronald. Pissou, calma! Devagar, goleiro. Só vai! É Ronald. É Ronald, as costas, Ronald. Nossa, Vitão! Boa! Boa! Abriu o bate, filho, abriu o bate Boa Vamos pegar, olha a marcação Camisa 2? Ele é pesadão, pô Ele vai ficar nas costas dele Ei, ei Ei, João Luiz, tá difícil Bateu, bateu, irmão Boa Ei, Z Z Corre no pé da trave Nossa, volta, volta, volta É nossa, é nossa De novo Boa Marcação, Rourdes, marcação Vamos pegar, Vitão Fica aí, Vitão, fica aí Ei, Juiz, mano, a cara do maluco As costas, as costas, Danilo